Eu adoro ter acesso a informações, ler livros, ver vídeos e me divertir onde eu quiser. Se você também é assim, você vai amar o tablet YEP. YEP é uma nova marca de tecnologia que vai te acompanhar em todos os momentos. Ela é jovem, divertida e tem um ótimo custo-benefício. Afinal, isso é muito importante. Você não precisa gastar muito para ter um excelente tablet. O tablet da YEP é acessível e tem 8 GB de memória interna, Wi-Fi, Android 4.2 e processador dual-core 1.2 GHz. Ah, e você pode aumentar mais a memória interna se quiser. O mais legal num tablet é a portabilidade. Você vai assistir filmes durante uma viagem, vai baixar os aplicativos que você gosta, vai jogar, acessar as redes sociais e uma infinidade de coisas em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Antes, você precisaria estar perto de algum computador e com o tablet isso não é mais necessário. Ele é um tablet leve, pequeno, tela de 7 polegadas e cabe na sua bolsa, mala, mochila. Bom, né? Se você quiser conectar o seu pendrive para transferir arquivos, é só usar o adaptador OTG, que vem junto com o tablet YEP. O tablet facilita o seu dia a dia. Além do design bonito, ele fotografa, faz selfie, tem câmera para você se conectar com seus amigos por Skype e ainda tem MP3 Player. Portanto, capriche na sua lista de músicas. É um tablet completo, agrada adultos, crianças, todo mundo. Ninguém resiste a um tablet. Aproveite e peça o seu.